Oi, eu de novo. O que é a romanticidade? A romanticidade é parecida com a sexualidade, mas se trata de outro tipo de atração. Do mesmo jeito que a sexualidade se trata de não sentir ou sentir de forma parcial condicionada à atração sexual, a romanticidade é a mesma coisa, só que com a atração romântica. Você pode não sentir a atração romântica ou sentir em partes, enfim, diferente do que é o considerado padrão. E do mesmo jeito que existe a sexual estrito, existe a romântica estrito. Do mesmo jeito que existe demisexual, existe demiromântico. E do mesmo jeito que existe o grey sexual, existe o grey romântico e também tem outras categorias aí no meio. Mas eu tô focando nas principais porque esse vídeo fica muito longo. Se vocês quiserem eu faço outros vídeos aí com todas as subcategorias. Mas aí vocês pedem, porque... sei lá, não tô com o saco pra fazer. E você ser romântico não significa que você não ame, até porque amor e paixão são duas coisas diferentes. Obviamente você não vai sentir o amor romântico, você vai sentir de forma diferente. Mas não quer dizer que você não sinta amor por outras pessoas, você vai conseguir amar a sua família, você vai conseguir amar os seus amigos, você vai conseguir amar os seus bichinhos. E você pode conseguir amar o seu parceiro também, só que não da maneira do que a sociedade normalmente enxerga como nosso único jeito de amor possível. Até porque não existe só um único jeito de amor possível, né gente? Vamos abrir a cabecinha. E do mesmo jeito que existem realmente românticos um pouquinho mais fechados, que não gostam de fazer muitas coisas, tem românticos que são tipo super ou tão mega carinhosos, são super ou tão mega empáticos. Então isso vai realmente da pessoa e não da romanticidade dela. Diferente do que muitos pensam, a romanticidade não está ligada automaticamente à sexualidade. Você pode ser as duas coisas, como eu sou, a sua sexual romântica. Mas se você pode não ser as duas coisas, você pode ser só uma das duas coisas. Você pode ser uma pessoa alossexual, a romântica, que no caso você sente atração sexual, mas não sente atração romântica. Você pode ser uma pessoa romântica e assexual, e aí você vai sentir atração romântica, mas não vai sentir atração sexual. Lembrando que eu tô generalizando aqui, tá? Porque você também pode se sentir de forma imparcial e incondicionada. Mas enfim, vocês entenderam. E você também pode não ser nenhum dos dois. Você pode ser uma pessoa alossexual e romântica, que no caso seria o padrãozão da humanidade, né? Que são pessoas que sente atração sexual e sente atração romântica do jeito que é considerado normal, né? Normalzinho aí, o padrãozinho. Inclusive outros padrões que deveriam ser revistos na sociedade, né? Na real, não devia existir padrão nenhum. Deviam deixar tudo em aberto e todo mundo é o que quer e ninguém põe nada pra ninguém. Nossa, seria um mundo perfeito. Quem sabe um dia a gente caminha pro mundo assim, né? Bora tentar, pessoal. Bora mudar esse mundinho aí que tá muito ruim atualmente. Mas tá caminhando pra melhorar, quem sabe. É uma coisa que as pessoas podem se perguntar, né? Tipo, a romântico namora? A romântico se relaciona? Claro! Não é uma coisa obrigatória. Tipo, nossa, você é romântico, você nunca pode ficar com ninguém. Tem algumas pessoas que preferem ficar sozinhas. Tem algumas pessoas que realmente não vão querer ficar com ninguém. Mas pelas pesquisas que eu fiz, isso é bem minoria dentro da comunidade romântica. A maioria sente algum outro tipo de atração ou sente de forma parcial, né? Igual eu falei. Então, realmente, a românticos podem namorar. Principalmente a galera que são de outras categorias não estritas. Eu acredito que a galera que é um pouquinho mais estrita, aí eu já não sei se namora. Eu, pessoalmente, não sei em qual categoria eu me encaixo. Apesar de que eu acho que eu tenho um pezinho meio na estrita, né? Porque eu realmente... Eu nunca gostei muito dessa ideia de namoro. Eu gostava de ver na tela. Tipo, nossa, eu shipava. Eu shipo pra caramba. Sabe? Tipo, nos desenhos, nas séries, nos coisas, o casalzinho lá. Eu adoro, mas realmente comigo não é uma coisa que funciona. Inclusive, eu fui me descobrir a romântica depois de realmente tentar me relacionar romanticamente com uma pessoa. E aí eu acabei percebendo que tudo que levava aquele relacionamento a ser romântico, né? Ou as coisas que eu via realmente que tinham um jeito romântico, né? Eu não me dava muito bem, sabe? Tipo, realmente eu sentia um incômodo muito forte e um bloqueio. E, sério, tipo, se eu tentasse fazer aquilo, eu ia me sentir muito mal. Inclusive, durante muito tempo eu fui forçada a fazer algumas coisas, né? Que são meio que implícitas no relacionamento, sabe? E que eu realmente não tava me sentindo bem. Inclusive, foi um dos motivos pelo qual esse relacionamento terminou. Né? Não foi o único. Sinceramente, eu tenho uma lista de pelo menos 20. Mas foi um doce, foi um doce. E foi realmente assim que eu me descobri. Pra mim, foi mais difícil me descobrir a romântica do que me descobrir a sexual. Porque pra mim era uma coisa clara, realmente, desde pequena. Não que a romanticidade não fosse algo claro. Mas como é uma coisa que enfia na nossa cabeça, desde que a gente é muito pequeno. Não só depois da nossa adolescência. É uma coisa bem mais difícil pra você desconstruir. Só falando pra gente sobre a sexualidade, depois que a gente tá na fase da adolescência, né? No ensino médico, aí ensina pra gente sobre reprodução animal, reprodução humana. E a gente acaba sabendo que existe isso daí. A gente acaba também começando a sentir, ou não. Mas com a atração romântica é uma coisa que enfia na nossa cabeça, desde que a gente é muito pequeno. Porque desde quando a gente é criança, a gente vê nos desenhos, né? O casalzinho lá, namorando. E todo mundo fala que a gente tem que namorar, que a gente tem que casar, tudo. E que todo mundo tem que ter, realmente, um relacionamento. E só dá uma opção de relacionamento romântico. E que esse tipo de relacionamento com algumas pessoas pode não funcionar. Inclusive, eu só consegui, realmente, me descobrir como uma romântica quando eu fiquei sabendo do esquema do relacionamento querplatônico. Que, num resumão, assim, geral, né? A explicação que eu dou pra todo mundo do que é um relacionamento querplatônico, obviamente, tem uma explicação bem mais profunda. Mas o que tem por aí é que o relacionamento querplatônico é um relacionamento que está entre namoro e amizade. Que tem todas as características de uma amizade, mas não todas as características de um namoro. E cada relacionamento querplatônico, ele difere entre si. Depende das pessoas, dentro daquele relacionamento, perceberem e predeterminarem, em alguns momentos, né? O que vai ter naquele relacionamento ou não. O que essa pessoa gosta ou não gosta. Inclusive, tem até uma listinha que eu cheguei a ver no blog da Sexual Aureludo, se eu não me engano. Que é sobre relacionamentos querplatônicos, né? Que eu vou colocar aqui na tela pra vocês verem. Olhando essa listinha assim, pode até parecer que é alguma coisa meio superficial, mas eu te garanto que não é. Essa listinha é meio que só pra você realmente definir o que você gosta ou não gosta dentro do relacionamento. Já que normalmente pessoas assexuais e arromânticas, seja um ou outro, às vezes tem algumas limitações quanto a algumas coisas. Então é uma coisa pra você realmente não invadir o espaço daquela pessoa. Que eu acredito que pra todo mundo é muito mais fácil a gente saber o que a gente não quer do que a gente quer de verdade. O sentimento de negação, sabe? De repulsa. É algo que soa bem mais forte. Inclusive, eu acho que isso é bem útil em qualquer tipo de relacionamento. Não só no relacionamento querplatônico. Acho que todo tipo de relacionamento devia rolar uma listinha. Uma coisa que eu queria deixar bem clara aqui também é que um relacionamento querplatônico não é uma amizade colorida. Por mais que às vezes eu esteja no meio de namoro e amizade. É uma coisa completamente diferente, tá gente? Amizade colorida é um amigo que você pega. Não necessariamente você tem critério pra fazer aquilo. No caso do relacionamento querplatônico, você só fica com uma pessoa. Não necessariamente com intenções românticas e sexuais, mas realmente porque você sente uma conexão maior com aquela pessoa. Você quer que aquela pessoa seja o seu parceiro de vida, sabe? Não só o seu parceiro sexual, o seu parceiro romântico. Realmente você quer dividir a sua vida com aquela pessoa. E essa pessoa não é só um amigo, tipo, nossa, seria muito legal morar com meu amigo. Não, é realmente um relacionamento. Não é uma coisa tão fácil de explicar, até porque eu acredito que só consegue entender na sua totalidade realmente quem sente isso. Mas é mais ou menos nessa linha de pensamento. Bom, volta pra outra banda aí do vídeo. Tchau. Inclusive, num lance de relacionamento querplatônico, você não chama o seu parceiro de namorado, namorado, namorade. Você pode chamar o seu parceiro de zucchini, né? Que é um termo que eles inventaram na gringa, né? Que era na gringa. Que na tradução literal seria abobrinha. Eu não sei por que escolher esse nome, mas eu até que achei bonito assim, pelo menos ali em inglês. Na parte traduzida, eu acho que realmente ninguém adota, sabe? Tipo, é só pra você saber a tradução mesmo, do que significa. Porque realmente é uma relação diferente. Então, às vezes você fica meio desconfortável de chamar a pessoa que tá junto com você de amigo, porque não é só um amigo, mas também não é um namorado, sabe? É um no meio. Então, esse nome, essa classificação acaba sendo necessária. Fora que as pessoas também gostam de falar que as coisas não existem, né? Quando não tem nome, então a gente tem que inventar nome pra tudo, né? Pra provar que existe. Principalmente pra usar os héteros cisnormativos. Quanto mais a pessoa estiver perto desse padrão de perfeição e da sociedade perfeita, mais difícil vai ser pra ela realmente conseguir enxergar as outras coisas como existentes, válidas e iguais. Tão inventando coisa que nem existe. Se você acha isso, é porque você não estudou o suficiente, tá, meu querido? Inclusive, eu já achei isso. Eu já fui burra, eu já fui ignorante. Eu já falei, nossa, você tá inventando muitos termos que não tem nada a ver. Mas quando eu fui ver mais a fundo, eu percebi que realmente cada um daqueles termos significava uma coisa importante e uma coisa realmente existente. Porque eu fui conhecendo pessoas, eu fui conversando com pessoas e eu acabei perdendo essa minha ignorância. E eu não tenho vergonha de falar disso, sabe? Inclusive, eu tento aqui ser nesse canal o mais crua possível com vocês, né, realmente mandar as verdades. Até porque honestidade no YouTube tá faltando, viu? Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Mais um vídeo aqui falando sobre a comunidade LGBT no geral, né, dessa vez falando sobre a romanticidade. E ainda vou trazer mais alguns outros vídeos aqui no canal falando sobre isso, né. Ainda tenho mais duas bandeiras pra apresentar. Inclusive, as próximas provavelmente vão render um vídeo só. Eu acho que eu vou juntar o lance da não-medalidade com a minha poma-afetividade. Até porque pra mim elas estão meio relacionadas, né, então eu vou falar em um vídeo só. Mas eu ainda quero fazer outros vídeos com outros temas, conforme eu tiver confortável, conforme eu também tiver outras pessoas pra me ajudar a debater sobre o tema, né. Também poder falar de outras causas, principalmente das menos faladas, né. Porque conteúdo sobre gay, lésbica e até bissexual já tem muito no YouTube, né. Bora focar nas outras letrinhas da comunidade que ninguém presta atenção. A gente tem que fazer o que não tem no YouTube. O que já tem, vão procurar lá, nunca vão achar o nosso conteúdo também, né. Então, vantagem dupla. Porque aí a gente realmente fala do que precisa ser falado. Não que os outros não precisam ser falados, mas acho que assim, falou demais. Todo mundo já sabe o que é gay, lésbica, asa tá bi. Mas ninguém sabe o que é o resto da galera. Vamos dar mais destaque pra quem mais precisa. Até porque esse canal é um canal de informação. Pode parecer que não tem um padrão nesse canal, né. Tipo, cada hora eu tô fazendo uma coisa. Mas esse é um canal pra trazer informação pra vocês. Seja sobre comunidades, seja sobre a sua cabeça, né. Autoconhecimento, conhecimento aí de mundo. Seja sobre conhecimento de alguma habilidade, né. Como por exemplo as aulinhas de modelagem que eu dou. Às vezes eu tento. Mas independente do assunto que eu esteja abordando, é um canal pra fazer a sua cabeça aqui, ó. Crescer. É um canal pra aumentar QI, pra aumentar conhecimento. É isso que esse canal é, tá bom? Então a gente vai estar sempre trazendo informação aqui. Espero ver vocês nos próximos vídeos. Espero também que você tenha deixado o like nesse vídeo, porque me ajuda bastante. Se inscreve no canal que em breve teremos mais conteúdos intelectuais aí pra vocês. Tchau!